Fala galera, tudo certo com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui, nesse vídeo um pouco diferente do canal, vou trazer um comentário sobre um FII que o Juliano Prado me pediu a gentileza. E eu troquei as bolas, eu cheguei a gravar esse vídeo, não sei o que eu fiz com ele ontem, mas eu troquei o título dele com o título da São Martinho. Acabei postando sobre a São Martinho hoje à noite, perdão, hoje de manhã, hoje dia 18 e esqueci ou excluí, não sei o que eu fiz com o vídeo do CXRI11, que é o FII que o Juliano Prado mandou e-mail para mim pedindo a gentileza de eu analisar, fazer análise técnica. Eu vou trazer um pouquinho sobre o FII, mas esse vídeo exclusivo tem um relatório sobre fundos imobiliários, não sobre o CXRI, mas sobre fundos imobiliários para 2011. Então se você tiver um tempinho e se interessar, é gratuito um relatório que a Levante fez sobre FIIs para ou pós pandemia para 2021. É interessante, não é longo? Na descrição está lá o link para vocês, gratuito. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse fundo, acho que o principal é o público-alvo dele, que é investidores em geral. Depois, a sua taxa de administração é 1,20 ao ano, sobre o PL do fundo. Essas são as características, para quem entende de fundos imobiliários, deixe nos comentários se esse fundo você tem na carteira ou não. Eu raramente toco em fundos imobiliários porque o mercado de ações está muito aquecido. Então tem muita oportunidade lá, como eu atuo como trader, como apostador, o meu foco acaba sendo o mercado de ações e aqui do canal também. Mas se vocês quiserem mais conteúdo sobre FIIs e quiserem fazer sugestões, manda bala que eu vou sem dúvida fazer. Aqui um resumo sobre o FII. Então, para você que tem ele 12 meses, os últimos 12 meses, você está perdendo quase 100% do seu capital. Então, isso aqui deve estar gerando uma certa gastrite para vocês, sem dúvida nenhuma. Só no mês atual, 88%. Aqui eu não sei se é emissão de novas cotas. Vou ficar a ver navios aqui. Quem conhece, quem sabe o FII, por favor, deixe nos comentários. Eu fixo você no topo. Com esse dividend yield strondoso aqui de 9,06%, os últimos 12 meses você ganhou R$15, quase R$16 só de dividendos. Mas isso aqui assusta. Eu não sei qual é o fato que trouxe essa super desvalorização. Se vocês souberem, deixem nos comentários. Para você que se interessa pela renda mensal, o verdinho aqui simboliza 2020. Em janeiro você recebeu R$4,05. Em fevereiro, R$0,85. Em março, R$0,85. Então, a média é R$0,85 com grandes presentes. Em janeiro, R$4,05. Em julho, R$2,21. Mas o normal é você receber por mês, R$0,70 a R$0,85. Essa é a distribuição de dividendos do digníssimo CXRI. Bom, outra parte legal é a sua rentabilidade que cresce de 2018 para cá e encontrou um percalço recentemente. Então, essa queda aqui provavelmente deve ser sentida pelos acionistas. Principalmente esse ato aqui do dia 10, de outubro de 2019 até julho de 2020. Aí, julho de 2020, ele conseguiu um respiro e depois volta. Lembrando, o CXRI é um fundo de fundos. Então, ele investe. Se você não tem expertise em fundos imobiliários como eu, por exemplo, e você quiser diluir o seu risco, você tem lá uma das opções, um dos tipos de fundos imobiliários são os tipos de fundos que investem em cotas de outros fundos. Inclusive, se você quiser saber quais cotas são essas, você pode vir aqui, clicar em portfólio. E aí você vai ter noção da participação que o CXRI11 tem em outros fundos. Então, aqui no MXRF, ele tem 10% do seu patrimônio líquido. Tebof, ele tem 7,67% do seu patrimônio líquido. E você vai ver toda a carteira do fundo. Exatamente toda a carteira do fundo. Clicando aqui e vendo a participação em porcentagem em relação ao patrimônio líquido do próprio fundo. Então, dilui o risco você investir em fundos que investem em outros, porque você vai estar ali pagando ou remunerando um gestor que teoricamente entende o que está fazendo e faz essa pesquisa para você. Então, investindo no CXRI, você na verdade está investindo em vários, está diluindo o seu risco em vários ativos. Na análise técnica, para finalizar o vídeo para vocês, basicamente fundos imobiliários não tem tanta liquidez quanto as ações. Então, para mim, fica na análise técnica, fica um pouco chato. Mas eu peguei aqui esse grande fluxo, plotei ele para frente, para o futuro. R$196,42 é o único alvo que eu tenho. R$150,50 é o suporte já testado aqui na semana passada. Está certo? No dia 8 de setembro aqui. E continua sendo o suporte. E as principais quedas eu acho que é importante. Você que está de olho em volatilidade, não pode ficar amedrontado, vamos dizer assim, com quedas de R$23,13. Depois nós tivemos aqui o começo da crise. De novo, R$22,37. Mais recentemente nós tivemos aqui R$32, ou seja, é um ativo volátil e que tem essas quedas abruptas. Então, é importante você sempre ir cadastrando ou tendo algum tipo de estudo técnico para cadastrar suas ordens limitadas para aproveitar essas quedas. As quedas menos fortes estão aqui algo em torno de... Essa aqui, acho que foi a mais legal. R$13,14. Depois nós tivemos aqui mais uma semana de queda. Ele chegou a variar aqui R$18. R$18. Então, não tem muita simetria. É um ativo... FIIs, de maneira geral, são ativos que têm baixa liquidez. Então, a gente fica meio que à mercê do próximo fluxo. Do próximo fluxo. Mas a tendência é de alta. E eu vejo com muito maior probabilidade ele chegar aqui ao R$196 do que, de repente, lateralizar. Que seria voltar ao R$107, voltar ali ao fundo de março e abril. Tá certo? Então, esse movimento aqui é o que eu imagino que ele faça. E quando fizer e se o fizer em R$196, o suporte vai estar em R$150,50. Lógico que aí tem que atualizar para ver se algo aconteceu aqui que forme suporte. Mas a ideia por price action é que ele rompa uma resistência e venha testar. No que veio testar, aí dá para colocar mais um fluxo continuando essa tendência de alta. O FII está em tendência de alta desde que eu tenha o dato aqui. Data 2014. Tá certo? E é isso, galera. Qualquer sugestão que vocês tiverem sobre FIIs, agora que eu não estudo mais para CNPI, eu tenho um pouquinho mais de tempo, pode ser algo que eu venha estudar. Eu estou estruturando um projeto para ações gringas, em um canal diferente, porque aqui o Clube dos Dividendos já está com a grade, vamos dizer assim, já toda completa, ocupada. Mas se FII for algo interessante, dá para encaixar FII em algum momento aqui na nossa grade do Clube dos Dividendos. Está certo? Em algum espaço do dia, sem dúvida nenhuma, porque as análises de FII são mais curtas. Não precisam ser tão elaboradas quanto as ações. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Agora, tomara que eu acerte o título deste. Tchau, tchau. Muito obrigado. Se você ficou até o final do conteúdo, eu agradeço a companhia de vocês. E eu estou aqui para convidar vocês a pesquisarem, talvez de uma maneira mais dinâmica, os conteúdos que vocês esperam aqui do canal assistir. E também aprenderem do zero e de graça com a nossa descrição. Vamos lá, para você pesquisar exatamente o ativo ou o tipo de conteúdo que você quer achar aqui no canal, visite as nossas playlists aqui, é só clicar em playlist. Depois você vai ser direcionado a todas elas. E aqui você vai encontrar o seu ativo preferido ou ativo que você quer estudar, unit preferencial, ordinária ou playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações, onde eu comparo duas ou três, cinco ações até, que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça, visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu, você vai encontrar aqui, primeiro, e-books gratuitos e também vídeo-aulas feitas por mim, gratuitas. Sendo três principais aqui, também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí